Olá, boa tarde a todos, me chamo Saba, sou aqui da cidade de Recife, estou participando do Banco Seleção com o Alexandre Scott e o Instituto Melhorando Pessoas. Gostaria de dizer que está sendo uma experiência incrível. Aqui eu pude desenvolver a minha apresentação pessoal com mais segurança, conhecer as minhas habilidades técnicas e dizer que agora estou preparada para participar de um processo seletivo em qualquer companhia aérea do Brasil. Gostaria de convidá-los a participar desse momento incrível, que valerá muito a pena. Muito obrigada.